Empreendedores não podem buscar viralização, o crescimento orgânico, tá? Vamos lembrar, não existe nada grátis. Uma viralização, o tráfego orgânico, quando chega a gente organicamente, ele custa alguma coisa. Se não tá custando dinheiro, tá custando o quê? O seu tempo, o seu esforço. Hoje em dia você se sente escravo do Instagram. Se você começa a colocar o dinheiro pra rodar e dá medo de investir, você pensa que vai perder, mas se você coloca o seu dinheiro pra rodar lá no seu Instagram pra trazer clientes, qualificar essas pessoas, você vai vendo que você vai tendo mais tempo e principalmente você vai tendo controle de previsibilidade, porque você só tem 24 horas no dia, você não tem como colocar mais tempo do que isso. Você pode contratar um funcionário pra fazer, mas sempre tem essa dificuldade. Mas com anúncios, você pode aumentar ainda mais, simplesmente dobrando o valor. 10 reais, 20 reais, 30 reais. É muito mais fácil e você vai ver o salto que você dá a hora que você começa a fazer anúncios e começa a dar certo. É bizarro o crescimento.